O município de Canarana, no leste de Mato Grosso, recebeu hoje a sexta edição do Projeto Mais Milho, que celebrou a abertura oficial da colheita do grão em 2022. E a gente vai direto pra lá conversar com Glauber Silveira. Glauber, como é que foi o evento por aí? Me conta. Eu estava acompanhando daqui, mas quero saber aí a sua impressão. Boa tarde. Glauber Silveira, é um prazer falar com você. Você que deu o balão na gente, né? O ano passado você foi pra Primavera do Leste, esse ano você não quis pegar esse sol aqui, mas realmente o evento foi fantástico e eu tô com o Alex. Alex, você que é o anfitrião desse ano, eu queria que você falasse pra nós qual que é o principal ponto, desafio esse ano pra você como produtor de milho. Bom, esse ano, como sempre, é armazenagem de novo, né? A gente sofre, tem uma defasagem muito grande de armazenagem, as áreas aumentam todo ano e a quantidade de armazém nossa continua as mesmas de 20 anos atrás aí. Tá ficando muitos dias, no caso, pra descarregar, né? Seu pai reclamou. Quantos dias de médio tá levando pra descarregar um caminhão? Nós chegamos a ficar com quatro dias caminhão na fila. Caminhão entrou numa quinta-feira, saiu na segunda-feira do armazém. Tá bem complicado, não tem, não toma satisfação, né? A gente pergunta o porquê, ninguém explica, ninguém fala. E simplesmente você vai lá, para o caminhão na fila e aí só Deus sabe quando você consegue sair. Essa é uma realidade, Priscila, do produtor do Mato Grosso, produtor do Brasil inteiro. Por isso é importante dar armazenagem e realmente que esse plano safra, que o recurso colocado pro armazém, que ele realmente seja empregado. Eu tô aqui com o nosso anfitrião do ano passado de Primavera do Leste, o presidente de Primavera do Leste. Aqui foi o presidente de Canarana, aqui o presidente do sindicato de Primavera do Leste e eu, presidente do sindicato de Campo de Julho. Olha, os presidentes do sindicato aqui. Marcos Bravin, eu passei lá na frente de uma usina de etanol, a EPS, que tá sendo instalada lá em Primavera. Qual que é a expectativa pro produtor com a vinda de uma usina de etanol? Boa tarde, Galb, tudo bem? A expectativa, eu falo que é três, viu, Galb? Primeiro lugar, aquele milho que você não tinha contrato, que você segurava pra vender no final do ano ou na virada do ano, com essa vinda dessa empresa de etanol, vai facilitar a negociação desse milho que a gente armazenava ele. A segunda expectativa, aqui no nosso município, a gente tinha o sonho de ter a pesquisa, a produção de semente, a coleta do milho in natura e o grão, e ter a usina de etanol. E com essa usina de etanol chegando aí, a expectativa maior é aquele amigo produtor que tem o passo degradado, hoje ele vai poder ter uma rentabilidade melhor com a produção de biomassas, com o eucalipto, com o bambu, né? E também o aumento que vai ter de confinamento chegando na cidade com esse DDG vai ser muito grande. Então aquela pessoa que tava aí com o passo degradado, tem como ele investir, tem como ele criar uma vaca pra produzir o bezerro, pra passar pro pessoal do confinamento, que vai aumentar muito na nossa região com a vinda dessa EFS, principalmente o confinamento. Então, hoje lá nós vamos estar com toda a cadeia do milho. Então, a pesquisa, a produção de semente, a produção de grão, a produção de etanol, o DDG e a produção de carne. Então estamos com a cadeia do milho hoje fechada em Primavera do Leste aí, com a abertura da EFS. Então, a expectativa é muito grande. Isso traz desenvolvimento, isso traz melhoria pra comunidade em geral. Então, a cidade de Primavera do Leste tá muito ansiosa com isso aí, com a esperada da EFS chegando. Fantástico, né, Priscila? E é interessante, importante falar, que aqui na região também tá sendo instalada uma usina de etanol no município de Querência. E também tem o estudo, pra implantação do estudo aqui em Canarana. Então, veja que revolução que nós vamos ter realmente no Mato Grosso, com a vinda da produção de etanol, a produção do DDG, a produção de biomassa. Realmente, o Brasil que produz e faz acontecer. Um abraço, Priscila, com você. Obrigada, Gabriel. E não deu balan, não. É que vocês todos aí, presidentes de sindicatos rurais, estão representando bem o evento junto com o Patrona. E uma boa tarde pra você.